é assim ó aí na vez que eu chego aqui ó eu gosto de amarrede né para ele chegar entrar principalmente os filhotinhos né mas aqui rapaz é dificuldade demais pessoa sozinho né para fazer isso aqui tudo ó amarrede né e eles aqui ó na curiosidade ó não me ajuda nem com o filho da beleza galera olha como é tão curioso aí ó o jeito ó veja aí é dificuldade aqui rapaz a ave maria vamos vir aqui a rede vamos vir aqui a rede porque o ângulo aqui não tá dos melhores não é brincadeira aí e agora é a curiosidade aí é o filho da bonita de olho na sacola aqui ó é o jeito dele aí ó e aí ó e entrou aqui ó e é muita gente acha chato né porque o vídeo repetido né mas se eu gosto né de fazer isso aqui ó vou segurar aqui direito aqui porque a rede tá aprendendo aí a galera que você vê aí o que entrou agora foi tudo agora aí e não pode cair né meu filho mas quando o pai chora ali um chiadinho de filhotes né novinho eu fico pensando né se é a mãe né que tá com filhotes né o pai né com dois filhotinhos novos né não tem esperança né mas aqui na história a esperança é a última que morre né tem esperança de encontrar eles né e ver aquele bando grande né como eu gostaria de ver né o bando grandão né mas é o filho da beleza só né rapaz não sei o que que acontece com eles né né como eu falo aí não sei se é predador ou se não é né ele tem um ponto de dizer né galera uma coisa que a gente não sabe né que diz que a gente não pode levantar leite para ninguém né leve que eu falo galera é para né falar uma coisa que não é né porque a gente fala assim fulano fez isso mas talvez não é né é que as a crer já uma leve né para segunda bíblia aí né as pessoas aí religiosas né isso já é um pecado né e para os animais é pior ainda que o bichinho ainda não fala né os seres humanos ainda você tem como pedir perdão pedir desculpa né e o cara perdoar diz que tá tudo tudo bem né e os animais né que bichinho não fala né só levantar leite o bichinho né qualquer animal né eu falo assim que é o gavião o cacará mas a gente não pode afirmar né o que acontece né aqui na natureza né porque ele tá aqui né por conta própria né eu vejo aí galera eles pulam em cima das aves né ele pode cair em cima de um espelho de pau né alguma coisa acontecer né algum acidente com ele né ele pode vir morrer né como já acontece aí galera que eu já vi aí né saiguinha aí sem pata né sem rabo né essas coisas aí galera tudo coisa acontece na natureza né então assim né ele tá aí por conta própria né ele tem que se virar né e sobreviver né aí ó esses dois aqui gostaram da rede aí é os três filhotes aí e aí eu aí ó como fala aí ó já pulou uma aqui ela caiu no chão vai ó e outra aqui ó e também é só um dojo ó a ver maria olha os porquedão aí aí é o ponho eu rei a gocha é ponho pai é ponho é ponho e aí gente eu não gosta pode ele deu a casa da pessoa aí pra ele né ele rega os dentes outro ó não sei se dá pra ver galera ó eu vou mostrar aqui direitinho na câmera aqui é ele escondei fora Eita, filho da beleza É eu, rapaz, é eu É eu A galera cheira na minha mão, né? Aí, ó, ajeita os dentes deles de fora E foi, meu filho Ih, vira a cabeça pra baixo Ih, é doido, rapaz, ó Isso é bom demais, rapaz, ó Entre tudo aí Que é pra vocês brincarem e interagirem Que é bom demais, né? Pra gente interagir com os animais, né? Como eu falo aí, muita gente aí critica aí, né? Mas a crítica, né? Não resolve o problema, né? Porque quem critica é porque não faz nada Pelos animais, né? Isso aqui, ó Depois que ele brinca aqui, galera, ó Ele não comeu ainda, ó Daqui a pouco eu vou dar uma bananinha pra eles, né? Pra recompensar, né? Galera, os três grandes que eu falei pra vocês, né? Foram lá brigar, né? Saiu com o filho da beleza lá Pra cima das aves lá atrás, lá correndo lá, né? Os pequenos, né? Que é os três, né? O trigêmeo, né? A turminha deles aí, ó Estão aqui, ó, brincando, ó Interagindo na rede Dá os pulos aí que ele dá aí, ó Não mede nem coisa aí Nem de que ele vem e pula aí, ó Coisa linda aí, ó E lembrando, galera Deixa eu dar um vídeo aí, né? Que gostam de seguir, né? Vocês aí se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho Dá aquele like aí, galera E a brincadeira continua, né? Brincando aí, ó Como estão aqui, ó Os três adolescentes, ó E pulo na rede e corre, né? Depois vem de novo, ó E assim vai, ó Valeu, galera Até o próximo vídeo Fique com Deus aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!